O CIPROFIS continua a sua ronda de encontros com os eleitos parlamentares para sensibilizá-los a favor da classe docente. O encontro de hoje foi com a bancada do PACV, onde o apelo maior foi para que, no momento do debate, as discussões sobre o PCFR da classe docente não se centre apenas no salário, mas também no que diz respeito ao desenvolvimento na carreira. Para o CIPROFIS já é o momento de sanar os problemas que afetam os professores. Daí o sindicato tem estado a fazer advocacia junto dos deputados que vão ter a responsabilidade de discutir, avaliar e aprovar o PCFR da classe docente. No encontro com os eleitos nacionais do PACV, Abrão Borges chamou a atenção para que o debate sobre o documento leve em conta os objetivos do sindicato. É o momento de nós pararmos e pensarmos que o objetivo do sindicato não é somente a questão salarial. O objetivo do sindicato, ela prende-se com a questão do desenvolvimento na carreira. Isso nós estamos sempre a bater nessa tecla. Porque o novo PCFR, ela é no sentido horizontal. Ou seja, o professor muda de um nível para o outro, nível 1 para o nível 2, com um incremento salarial de 2 mil escudos. Nós pensamos que isso é irresório. Quando no passado, quando havia uma progressão, porque nós estamos a considerar que as mudanças de níveis, ela é progressão. No passado, quando os professores mudavam de nível ou quando progrediam, o incremento salarial era 5 mil escudos. O Ciproves espera que a discussão parlamentar à volta do PCFR tenha uma linguagem comum em prol da classe, uma vez que a maioria dos deputados são professores. Nós entendemos que os deputados devem ter uma linguagem concreta, uma linguagem concreta não no puxa-puxa de quem fez e quem não fez, mas sim em defesa da classe. Porquê? Porque nós entendemos que a maioria dos parlamentares que nós temos hoje são professores. São professores e nós pensamos que eles devem sentir na pele o que é que os professores estão a sentir. A questão dos mestres e doutores, nós continuaremos a insistir que eles devem ter uma mudança de nível automático. Questionado sobre a possibilidade das reivindicações dos sindicatos sejam solucionadas de forma faseada, Ciproves responde que a classe está ciente das condições do país e que estas negociações já vêm de um longo tempo.